Exatamente, se a situação, ela já é difícil para todos nós, com o afastamento social, imaginem como será para os profissionais de saúde, que estão na linha de frente, atendendo aos pacientes com a Covid-19. Convivem com todos os dias com o sofrimento dos doentes, com o risco de contaminação e justamente por isso, estão afastados das suas famílias. E como cuidar dessas pessoas? É o que vamos saber agora ao vivo com o repórter Lucas Moura. Boa noite, Lucas. Situação dramática essa, hein, Lucas? Verdade, Cusino. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. É como você colocou, esses profissionais da área da saúde estão expostos a uma grande pressão e essa pressão pode causar, naturalmente, prejuízos à saúde mental deles. Alguns podem ter crises de ansiedade e até depressão. Aqui comigo está a psicóloga hospitalar, a Eveline Lima, que vai conversar com a gente a partir de agora. Eveline, é isso, né? Esses profissionais da saúde também precisam de uma atenção. Exato. A sobrecarga do dia a dia, a pressão, o medo, a angústia, o estresse do dia a dia, do medo, do que é, o novo, que para todo mundo é novo. Imagine para quem está na linha de frente, que não está sabendo lidar, as angústias de passar para os familiares, o isolamento dos familiares, então tudo isso é muito assustador. Então, esses profissionais precisam, sim, de uma atenção maior, de um acolhimento, de um acompanhamento, sim, psicológico. Esse acompanhamento, então, é feito pelo profissional de psicologia, eles precisam continuar, então, sendo monitorados, seria mais ou menos isso? Isso, isso. Na instituição hospitalar, é obrigatório ter um psicólogo, um profissional da área, que não necessariamente ele só trabalha nessa área, na parte de funcionários, mas como um todo, num contexto como um todo, mas nessa, vamos dizer assim, nessa situação em específico, no momento, o psicólogo hospitalar, ele está trabalhando muito mais, em específico, para os profissionais da área de saúde, para os nossos técnicos, para os nossos enfermeiros, para os nossos fisioterapeutas, farmacêuticos, médicos, então, nós estamos com um olhar totalmente direcionados a eles agora. Doutora, a senhora tem atuado nessa área, qual a avaliação que a senhora faz? Como é que os médicos, os profissionais da saúde, enfermeiros, enfim, todos eles, estão reagindo a essa situação? A situação está complicada, tá? Assim, eu vejo uma força de vontade muito grande deles, né? Todos os dias, eu falo todos os dias lá no hospital, nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos juntos, de mãos unidas, mas é aquela coisa, eu busco falar sempre, não pense no amanhã, vamos buscar o hoje, vamos construir o hoje, porque se a gente ficar pensando no que vai acontecer amanhã, é muito mais ansiedade, é muito mais angústia, são medos que a gente não vai saber lidar, então, é muito melhor você enfrentar o hoje, a angústia do hoje, vamos, o que é que tem hoje? O que é que a gente vai ver hoje? Tá cansado? Tá com medo? Vamos sentar, vamos conversar, eu te acolho, fala comigo, eu vou escutar o que você tem, a gente vai juntos, nós dois juntos, vamos ver o que é que a gente pode fazer, para que isso, com certeza, alivie um pouquinho, se torne mais leve para você, porque se você não conseguir trabalhar o seu medo, com certeza a sua imunidade baixa, você psicosomatiza isso e com certeza vai afetar tanto o seu desenvolvimento no seu trabalho, quanto lá fora. Por trabalhar nesse setor, doutora, em hospital, a senhora também acaba estando dentro desse grupo de profissionais que acabam tendo esse receio, né? Como é para a senhora lidar com isso? É, eu sou um pouquinho esquecida, né? Na verdade, é difícil para mim também, que eu sou um pouco de linha de frente, porque eu não lido só com os profissionais da área da saúde, eu lido com os pacientes de Covid, eu lido com os outros pacientes do hospital como um todo, os pacientes da UTI, pacientes de enfermaria, pacientes de internamento, tô sem o filho, tô sem o marido, tô sem ver mãe já faz mais de um mês, e assim, é complicado, né? A gente sente saudade, chora às vezes, mas assim, é muito legal o acolhimento que os amigos, que os familiares, que os profissionais da área, como eu falei agora, um instante, nós estamos todos no mesmo barco, então todos juntos nós estamos nos acolhendo, é um trabalho muito bonito, eu acho que a lição maior que vai ficar disso tudo é a união da nossa classe, da área como um todo, e eu acho que o vínculo, a conexão que isso vai deixar depois, a lição maior é que a gente precisa se conectar mais com as pessoas, a gente precisa mais se importar um com o outro, então acho que isso vai ficar muito mais gravado na gente. Ok, obrigado, Eveline Lima, psicóloga hospitalar. É isso, Cucino, a mensagem é essa, de gratidão a todos os profissionais da saúde. Volto com você. E a palavra é conexão. Obrigado, Eveline, obrigado, Lucas.